Olá, eu sou o André Tadeu, palestrante, autor e estou nessa série sobre relações difíceis no trabalho. Nesse vídeo nós vamos começar a tratar das atitudes que facilitam ou dificultam as relações no trabalho. O primeiro ponto, que inclusive eu listo no meu livro Que Tipo de Líder É Você na Empresa, é qual o nível de ansiedade que você tem diante de um conflito interpessoal no trabalho. Tem pessoas que são muito competentes profissionalmente e elas funcionam muito bem sozinhas ou em grupo desde que não haja conflito. Toda vez que alguém questiona, alguém diverge, existe problema entre ela e as outras pessoas ou entre pessoas da equipe em relação a concordância sobre um determinado assunto, de pessoas que elas simplesmente travam, ou elas ignoram, ou elas bloqueiam a percepção, ou elas não querem lidar com o assunto, ficam muito irritadas, muito ansiosas, excessivamente ansiosas. Ou seja, elas não querem tratar do assunto. Identificar qual o seu nível de ansiedade quando você detecta um conflito é o primordial. Os conflitos podem ser positivos, podem ser de simples solução, mas o seu medo pode aumentar a sua percepção de risco de lidar com o conflito. E olha, pensa bem, numa empresa moderna, cheia de competitividade, que exige tanto dos colaboradores e das equipes, conflito é inevitável e ele pode ser muito positivo, desde que você aprenda a lidar com eles de uma maneira positiva. Vá lá, liste as razões para que você deva superar o seu medo. E dê uma nota de 0 a 10 no seu nível de ansiedade em relação a conflitos no trabalho. Será que você é uma pessoa que sente um desconforto, mas logo enfrenta, ou você é uma pessoa que sente um enorme desconforto e não quer enfrentar conflitos? Se o seu nível de ansiedade é muito alto em relação a conflitos, talvez você precise de ajuda. Talvez de um terapeuta, ou mesmo de um chefe, ou de uma pessoa que te saiba lidar bem com conflitos, que te ajude a ter segurança para lidar com o conflito. Converse com um amigo, com um colega, com a sua chefia, se for o caso, para se preparar para lidar com os conflitos. Porque você, preparado, pode tirar muito proveito da administração de conflitos, e os conflitos, ao contrário de serem um problema, podem ser a solução para uma alta performance profissional.